O Mundo Ponte O Mundo Ponte E talvez, tentou vencer e não encontrou o caminho Deus mandou eu te dizer Que Ele gosta tanto de você Deus gosta tanto de você Deus gosta tanto de você O Mundo Ponte até te abandona Joga fora e acusar Mas Deus gosta tanto de você Deus gosta tanto de você Deus gosta tanto de você O Mundo Ponte até te abandona Joga fora e acusar Mas Deus gosta tanto de você Tanto tempo se esforçando Pensando um dia alguém vai te dar valor Tanto tempo se esforçando Pensando um dia alguém vem em seu favor Deus mandou eu te dizer Ele gosta tanto de você Deus gosta tanto de você Deus gosta tanto de você O Mundo Ponte até te abandona Joga fora e acusar Deus gosta tanto de você Deus gosta tanto de você Deus gosta tanto de você O mundo pode até te abandonar, troca fora e acusar Mas Deus gosta tanto de você Deus gosta de você Deus gosta tanto de você